The first Noel the angel did say Was to certain poor shepherds in fields as they lay Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lidy E eu hoje trago para vocês o segundo vídeo do Natal no Suns Club Eu cheguei na loja, já tinha Natal a partir de setembro Filmei um primeiro vídeo para vocês Que eu vou deixar linkado aqui na descrição E chegaram mais novidades, eu vou filmar tudo para vocês Se vocês querem conferir, já opina aqui que inscrevam-se no canal Ativem as notificações, deixem o seu like e sigam-me no Instagram Lá eu sou o arroba LazyLidyPink e vamos lá Todos os anos o Suns arrasa nas almofadas natalinas Mas esse ano tem almofadas em formatos diferentes Que eu fiquei apaixonadíssima, gente Essa daqui que são duas bengalas natalinas com laço central Tá uma fofura absoluta Olha que lindeza Olha que lindeza R$89,98 a almofada Muito perfeita Além da almofada de bengalinha, tem também a almofada de pinheiro natalino Olha que linda E tem alguém aqui que está apaixonada por essas almofadas Melzinha minha baby, olha só, gente, que coisa linda Encantada Tem ainda almofada estilo guirlanda, também com lação central E vários pomponzinhos fazendo as luzes Assim como no pinheiro de Natal também Os pomponzinhos fazem a vez das luzes e das bolas natalinas Muito fofa Mais um formato lindo A almofada estilo doce, né? Como se fosse uma bala gigante Muito perfeita também Essas almofadas são todas no tamanho de 40 centímetros E tem ainda mais um modelo aqui Que é o corpinho do Papai Noel, olha Papai Noel completo, ó Só que no formato quadradinho Muito linda, né? Cinto, barba, o rostinho dele, o capuz Fofa demais Por aqui chegaram os bonecos sentados Fofíssimos Tem o Papai Noel, olha que lindo Eles são bem gorduchinhos Muito meigos e fofinhos Ele usa luvinhas no xadrez O chapéuzinho aí Tem também o bonequinho de neve Ó, que ele usa o colete Uma cartola Cachecol Muito fofinho também E tem ainda a rena O Santos Clube sempre tem esses bonequinhos Fazendo o trio, né? De rena, Papai Noel e boneco de neve Forfíssima também a rena Usando borro, cachecol e colete E todos os bonequinhos sentados Tradicionais estão saindo Por R$ 129,98 Cada um deles Eles têm 53 centímetros Aqui chegaram dois tamanhos diferentes De guirlandas natalinas Elas são idênticas O que diferencia é só o tamanho, certo? Elas têm essas folhagens verdinhas Bolas, tanto no fosco Quanto no brilho E também as pinhas nevadas Fazendo detalhe Além de pequenos azevinhos, tá certo? Então, a guirlanda maior Ela tem 180 centímetros de diâmetro E tá custando R$ 149,98 Já a menor tem 55 centímetros E custa R$ 129,98 Aqui tem ainda o kit com três cones Que fazem aí a vez do pinheirinho natalino dourado, né? Eles têm acabamento artesanal E usam luzes de LED no branco quente, tá certo? E cada árvore inclui três baterias, tá certo? Eles são feitos para ambientes internos E também ambientes externos cobertos O conjunto de três árvores de LED De 34 centímetros Tá saindo por R$ 169,98 Para os amantes do xadrez Tem a árvore natalina xadrezinha Com detalhes bem felpudos Na borda da saia Olha ela aberta como é que ela fica Ela é muito linda E ela está exposta aqui na loja Eu vou mostrar pra vocês Essa saia natalina Super linda Tá saindo por R$ 139,98 E ela tem 106 centímetros de diâmetro Olha só a textura Ela está exposta aqui Nesse pinheiro natalino que está na loja E olha só como ela é bem feupuda Ela é muito bonita Toda vermelha por baixo Super linda E combinando com essa saia natalina Tem também a botinha no mesmo xadrez E a barra da bota bem felpuda Bota de 51 centímetros Bota de 51 centímetros Super maravilhosa Meia natalina xadrez por R$ 49,98 Mais um jogo de 3 adornos dourados Esse aqui combina com as árvores que eu mostrei pra vocês Aqui é um kit que são 3 bolas de vidro com LED ouro Elas já vêm com 8 pilhas a A Que estão inclusas, tá certo? E servem para ambientes internos e externos cobertos Esse kit de 3 bolas de vidro Tá saindo por R$ 159,98 No geral, os pinheiros aqui do SANS Club Eles costumam ter um excelente custo-benefício Esse pinheiro aqui, ele é gigantesco Tem 2 metros e 40 E tá saindo por R$ 699,98 Então, um ótimo valor para o tamanho do pinheiro Ele tem uma montagem super fácil, tá certo? As peças se separam da seguinte forma que vocês veem nas imagens A largura dele é de 1,35m E a altura, eu já falei, né? 2,40m Vocês sempre gostam de saber a quantidade de galhos E esse pinheiro aqui, ele tem 1.362 galhos Esse aqui é o adorno musical Quebranozes Que vem com 3 quebranozes sentadinhos em volta E um em pé no centro Tem quebranozes com roupinha azul, vermelha, verde também Custa R$ 249,98 E é uma peça musical Aqui tem ainda esse outro adorno musical Feito de madeira Que é o pinheirinho com brinquedos em volta, tá? Cavalinho de madeira Bloquinhos Essa peça aqui custa R$ 229,98 Vem nessa caixinha Eles lançaram um kit de panos de pratos temáticos de Natal Olha esse aqui com o famoso caminhãozinho vermelho Levando o pinheiro natalino Que fofura E ainda vem também com o avental xadrez O pano de prato, ó Tem detalhes em xadrez na barra também, tá? Esse kit de pano e avental tá saindo por R$ 99,98 Olha só essa decoração de mesa Que é um calendário, né? Um calendário que dá pra usar no mês todo de dezembro Usando esses floquinhos de neve aí Pra simbolizar os dias Colocados nesse pinheirinho Escrito Merry Christmas Muito legal, né? Custa R$ 69,98 E ele faz o estilo calendário do advento, tá? Então a gente conta quantos dias faltam para o Natal Então vai colocando até a chegada do Natal Aqui na loja tem um kit de adornos de pelúcia, tá? A caixinha vem com seis peças Então vem um Papai Noel Uma estrelinha Um boneco de neve Vem também um biscoitinho Um ursinho E também um pinheiro Eu falei ursinho, mas na verdade, gente, é uma rena, tá? Tá aqui, ó É uma reninha, tá certo? Então esse kit de seis adornos de pelúcia Tá saindo por R$ 99,98 As peças, elas se alternam nos tamanhos de 15, 13 e 12 centímetros No primeiro vídeo que eu fiz aqui no Suns Club Eu filmei pra vocês todas as luzes Que tem aqui, né? Para pinheiros e cortina de luzes também Mas no primeiro vídeo elas não estavam acesas E agora eles acenderam as luzes, tá? Então tem o estilo bolinha No branco quente O estilo luz pequena No branco frio e no branco quente E também a cortina de estrelinhas, tá? Se vocês quiserem ver todos os valores É só conferir o primeiro vídeo que tem todos os detalhes Por R$ 139,98 Chegou aqui um kit de adornos Com 58 peças Olha só Uma caixa grande Com bolas, estrelas, cristalzinhos, pinhas E também as pinhas no marronzinho tradicional As bolas tem com glitter Tem detalhes foscos Então tem todos os estilos de peças E no brilho também, tá? O mesmo kit tem pelo mesmo valor também na cor prata E tem ainda na cor vermelha Por R$ 49,98 Olha esse jogo de formas Que coisa linda Uma forma quadrada Aí que faz 12 kituts diferentes, né? De silicone Dá pra fazer muffins, biscoitinhos Muita coisa fofa Em formato de bola Com laço Pinheiro Presente Estrela E também tem o pinheirinho de Natal Que faz itens lindos Olha que maravilhoso Olha só Esse cristalzinho de neve O pinheirinho O bonequinho O gingerbread Papai Noel Meia natalina E o presentinho também Perfeito esse kit Por R$ 119,98 Tem ainda aqui Um outro kit natalino Para cozinha também Que vem uma luvinha temática de Natal Com detalhe em silicone Então ela é de tecido e silicone Vem duas espátulas Na verdade uma espátula Temática E um pincel Para cozinha Os cortadores de biscoitos Em formatos tradicionalíssimos De gingerbread Pinheiro Bengala Bola E cristalzinho de neve E ainda vem um rolo temático Que lindo Feito em madeira E silicone Perfeito esse kit Eu tenho uma amiga Que ama tiaras divertidas Andréa Dâmia Beijo Andréa Super Santista E amante do Natal Olha só que legal Gente Aqui são kits De duas tiaras Então tem essa tiara Aqui de duende Com orelhinhas E o chapéuzinho Tem essa outra tiara Com o papai noelzinho Invertido Muito fofa Uma verde e uma vermelha Esse jogo De duas tiaras natalinas Tá saindo por R$ 59,98 Tem ainda esse outro modelo aqui Que são os pezinhos do duende Para cima E o outro Um gorrinho Ó Todo listrado E os bonequinhos sentados Estão expostos aqui no pinheirinho Esse é o papai noel Tem aqui também O bonequinho de neve Ó Eles são super fofos Olha a reina Ela é linda Ela tem até um blush Muito fofinhos Os bonequinhos E os bonequinhos de pelúcia Do kit Também estão aqui No pinheirinho natalino Ó Esse outro pinheiro Que vocês estão vendo aqui Ele é um pinheiro menor A caixa dele Não está exposta Então eu não sei dizer Para vocês De quantos galhos É esse aqui Mas ele fica bem cheinho Ó Com os adornos A gente vê que o pinheiro Ele é bem coberto E ele está custando R$ 599,98 Ele tem 2,10 metros Tá certo? Que é um excelente tamanho Achei a caixa do pinheiro De 2,10 Ele também tem montagem fácil Tá certo pessoal? Olha só ele aqui Em um ambiente E esse aqui É de 990 galhos Tá certo? Ele inclui também 300 luzes Em LED No branco quente Que lindeza A lanterna natalina rústica Que chegou por aqui Olha esse tom de madeira Que coisa linda O topo dela é em preto Com detalhes de azevinhos Folhagens nevadas Espinha E um laço xadrez Um charme né? Ela vem com a velinha de LED Por dentro Tem esse fecho Na portinha de vidro Muito fofinha R$ 179,98 Por aqui tem ainda O topo de estrela natalina Dourada Ela vem com glitter E paetês Bem bonita Essa estrela de topo Já acompanha as filhas Tá bom? Custa R$ 89,98 E tem 34,5 cm E aqui tem também Diversos modelos De fita natalinas São fitas aramadas Tem no beige com dourado Tem a vermelha Ho, ho, ho Tem a de bolinhas Verdes e brancas Tem também a do quebra-nozes Fitas de pinhas Fitas mais cleans também Um dourado rústico Um dourado com mistras O vermelho com floquinhos de neve Essa outra aqui Que parece um entrançado No branco e prata Tem também a verde lisa Com glitter A listradinha Vermelho e branco Rústica com botinhas natalinas Tem aqui a do Papai Noel também Branca Muitos modelos, gente Então a diversidade de fitas E cada rolo Custa R$ 29,98 As fitas mais finas Elas tem 3,81 cm De largura E as fitas mais largas Tem 6,35 cm De largura Todas elas Tanto o rolo da fita fina Quanto o da fita grossa Tem 11 metros de comprimento Uma lembrancinha Muito fofa Para presentear no Natal São as latas Temáticas de biscoito Aqui tem 3 cores diferentes Tem tanto no verde Quanto no azul E no vermelho também Uma mais linda Que a outra, né? Elas vêm com biscoitinhos Amanteigados Da marca Santa Edviges E tá saindo por R$ 21,98 Cada uma tem 150 gramas As latinhas Tem também na versão redonda, gente Olha só Que lindeza Vermelha Olha essa verde Que fofura Que ela tá Muito linda, né? E tem também A latinha azul Do Papai Noel Com a reninha Lindas as latinhas E é o mesmo valor, tá? Para os Cookies Baby Redondos aí R$ 21,98 Também com biscoitos Amanteigados Da Santa Edviges E então, pessoal Essa foi a parte 2 Do Natal Sans Club Muito obrigada por assistir Curtam, compartilhem Até a próxima E um Feliz Natal a todos The Lord is the King of Israel Noel, 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 Noel Noel, 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 Noel